Jonas! Jonas! Quem está aí? Quem me chama pelo nome? Sou eu. Senhor? Apronte-se. Vá à grande cidade de Ninive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Senhor! Aquele lugar é o lar de inimigos que atacaram e mataram o seu povo! Eles merecem a sua ira! Eles amaldiçoam o seu nome, Senhor! E não merecem nem mesmo uma chance de perdão! Jonas! Não! Eu não posso! Eu não irei até lá! Jonas! Destrua a cidade, Senhor! E enterre-a! Mas eu imploro! Deixe-me fora disso! Tchau!